Quem mora na casinha torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Um gato que usa sapato E tem retrato no quarto Uma florzinha pequenininha De sainha curtinha Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Um elefante com rabinho de barbante Um papel de óculos e chapéu Um cantão que toca a viola peça Um pente com dor de dente Um pente com dor de dente Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta Quem mora na casa torta Quem mora na casa torta Vem Maria, vem, 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 vem Ficar com a gente Entra nessa nossa roda Toda feita de magia Ouça as tuas histórias Teus segredos Fantazias Vem ficar com a gente Ser pra gente Ser pra gente sempre Maria Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Obrigado.